O nosso atuador, o Filho Cinzeno, manda um joinha, manda um joinha, a cara do Jesus. Calma, é G. Manda um último beijo. Essa é a gente que vocês vão ver, meu nariz tem firme, velho. Eu tô com o mesmo pra caralho. Manda um beijo pra sua mina, fala que você ama ela. Marcelo, te amo. Não termina comigo não, de verdade. Só o que eu falei, fala que foi só o que eu falei. Não é não, eu te amo de verdade. Meu Deus, velho. Não, mano, eu já tô amando. Dá o zoom, dá o zoom. Dá a última vez. Ah, mas você tá fazendo e já era. Vai regar não. Ai, se essa rua, se essa rua, eu tô sim. Meu Deus. Pô, já foi a hora, ele já não vai dar medo. Vai decepcionar comigo, aí eu já furo de novo. Mas não fica olhando, mano. A cara do G. Meio espreitado, mano. Não, ninguém tá brincando, cara. Só tá rindo as suas graças. Não, isso é bonito. É tatu, caralho. Moleque, vamos dar o último zoom na cara do G. Ó o álcool, maldito. Puta, agora começou a desgraça. Pô, eu tenho um problema no trabalho, não, velho. Não, eu tenho problema no trabalho. Não, velho. Não, eu tô lendo, velho. Não, eu tô lendo. Não, eu tô lendo. A paz não, velho. Pai, não. Tá a água. A gente leva a câmera aqui. É aí mesmo? É aqui mesmo. Que a demosa aqui vai me bagulhar. Ó, ó, ó o foco, ó o foco. Último olhado, mano. Só pra dar mais atenção, toca a campainha. É aqui. Vamos medir o coração. Ó. Medir o coração do Gi. Você liga nas palpitações do coração do Gi. Ó, Lu. Boa, né? Ó, não vai abrir. Calma aí. Calma aí. Deixa eu mandar livre aqui. Você está levantando aqui? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Fugir. Fugir. e aí. Vagir comparando. spandanteções doias não. Ó, amarrou. Ó. Fugira. Fugira. Ah, isso é brilhante não? Não. Ah, não, não vou ser identificado. Então, não, você vê isso pra nós? Viva! Eu, eu vi isso. Vamos. Tá vivo, moleque? Não. Não. Doeu? Boa, moleque. É, moleque. Tá feita, moleque. Ficou gringo, moleque. É nóis. Manda um beijo pra sua mina, manda um beijo pra sua mina. Ai, que vítima.